HAPPY END 1 Escrevo em frente a uma janela grande que dá para o quintal Às vezes bate sol e é bom Às vezes vem um passarinho com a calda azulada Às vezes não escrevo e fico só olhando os ossos verdes da costela de Adão 2 Sinto muita preguiça e muita vontade Vou catando coisas pela casa Juntei, por exemplo, cartelas vazias de remédio que não deixam de ser uma biografia Reunir os fragmentos, chegar ao poema A tarefa que adia o quanto posso 3 As abelhas estão de volta Temos uma premissa Lembra O som é uma invasão 4 O lirismo pode sofrer atravessamentos O lirismo é um embrulho 5 Todo o poema autobiográfico utiliza anedotas Disse Emmanuel Bucar 6 Sonho de novo que oculto cadáveres e com tráfico de folhas de pau Brasil Reincidir Reincidir Habituar Reincidir Aprofundar Reincidir Voltar A cair 7 8 8 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 13 13 Aos 16 anos, a caminho da análise, vi a mulher no ponto de ônibus, com a melancia enfiada na cabeça. Literalmente, uma melancia enfiada na cabeça. Fiquei assustada e confusa, e também um pouco preocupada com ela. E falei disso na análise. Depois soube que era uma performance de secundaristas, e senti alívio e graça. Sair por aí, dar um passeio, com a melancia enfiada na cabeça. A exaustão do clichê é uma renovação ou um sufocamento? Uma performance é sempre algo literal? Nove, tudo agora é ao vivo. Dez, para os portugueses, engraçado quer dizer gracioso. Graça assombrosa, graça maravilhosa, graça absurda. Doze. Por um momento esqueço todas as referências, e as mãos ficam sobrandançando. Vou pensando as partes do livro, que tem muitas mãos, que já vai envelhecendo. Todo livro é um pouco posto. Doze. Amém. 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 Treze. Agora vejo pela janela a cachorra passeando no canteiro. Agora ela vai até o portão para ver se passa alguém. Agora ela se coça e se deita. Os cachorros sabem o que a esperam? Os cachorros e as casas. Os cachorros e o tédio. Os cachorros depois merecem o céu. Amém. 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 Catorze. Cansei de escrever alegias, de tentar salvar as coisas do esquecimento 15 Escrever com o coração leve e inchado Alegria, melancia Ser lindamente literal 16 Hoje o sol voltou Dou braços Ergo as calças Hoje o sol voltou Olha como era bom viver Uma vida lazer Olha como era bom viver Nos flancos Sem ironia Não é bom viver Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Obrigado.